O Casório é um primeiro evento aqui no Porto, onde vamos ensinar a celebrar esta harmonia que existe entre cerveja e wheezy. Desta vez vamos casar umas pessoas que são bem especiais da música pequena. Shinobi com Marta Reno. Divirta-se! O que é isso que eu aprendi? Então eu... Então eu admiro você. Eu acho que o que eu aprendi aqui no Brasil. Eu acho que o mesmo é o que eu aprendi aqui no Brasil. Isso é um lugar.